A Força-Tarefa durou oito dias, entre 21 e 28 de abril, e contabilizou 218 autos de infração ambiental em 46 municípios do Paraná. A área identificada de supressão vegetal foi de 701 hectares, com a emissão de 5,9 milhões em punições administrativas. Os dados foram divulgados pelo Instituto Água e Terra nesta terça-feira, 7 de maio, e são da primeira operação de combate ao desmatamento ilegal, com a aplicação de multas exclusivamente de forma remota, sem a necessidade da presença de um fiscal em campo. A verificação dos responsáveis pelos desmatamentos foi por meio de análise de imagens de satélite, que foram comparadas com as informações prestadas pelos proprietários no Cadastro Ambiental Rural, documento que funciona com o registro público eletrônico das informações ambientais dos imóveis. Entre as irregularidades encontradas pelos técnicos do IAT, estão o corte de floresta nativa do bioma Mata Atlântica nos estágios inicial, médio e avançado, em reserva legal e em áreas de proteção permanente. Em algumas dessas áreas, também foram identificadas atividades sem licenciamento ambiental e uso de fogo para destruição da floresta, situação que aumenta o valor da multa aplicada. Os laudos todos são encaminhados para as regionais do IAT para serem tomadas as devidas providências.